Eu trabalho na Cast Group e a Cast Group é uma empresa que fez o dever de casa direitinho, né? Eles me contrataram e realmente eles provaram que eles são uma empresa inclusiva, né? Então, todas as dicas que eu dou para eles, para melhorar a acessibilidade, tudo que eu tenho dito até hoje, eles não medem esforços para fazer, então eles não ficaram só no papel, né? Tem muita gente que fala de inclusão e fica só num papel, um discurso bonito. A Cast não, ela realmente provou que é uma empresa inclusiva e que está disposta a brigar por um mundo mais acessível.